Olá pessoal, meu nome é Ana Paula Vangel, para quem não me conhece ainda, essa aqui é a Maria Luisa, hoje nós produzimos ela com uma maquiagem mais leve, uma maquiagem para o dia a dia, que ela fazia bonsais aqui na cidade. Eu atendi ela aqui no espaço onde ela tem o estúdio da Marciene, então fizemos uma coisa assim bem básica, bem leve, só para dar aquela leve reloçada na beleza dela, e eu espero que vocês gostem e aprovem o nosso trabalho. Gostou, Malu? Sim, muito!